Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou o jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência, você de Uberaba e de todo o Brasil que acompanha o nosso programa. É lamentável que no Brasil ainda, a violência contra a mulher ainda prossegue galopante a todo vapor. O senhor, canalhas que se julgam homens para vestir uma calça, mas não tem caráter e vergonha na cara. Estão matando, ceifando e estuprando mulheres todos os dias no Brasil. Caso que aconteceu na Bahia. Mulher pula de carro para fugir de tentativa de abuso sexual de motorista por aplicativo na Bahia. É isto mesmo. Canalha. Vítima e estava em uma festa de formatura até por volta das duas da madrugada. Quando resolveu ir embora, já no domingo, dia 12. Resolveu chamar um carro de aplicativo da Uber. O motorista chegou, o veículo estacionou. Tudo legal, tudo bacana. A viagem que dá início. A viagem que dá início. Determinado momento, o cara parou o veículo, estacionou o veículo na Avenida Paralela, em Salvador. E partiu para cima da mulher. Partiu para cima da vítima dentro do carro. Tentando agarrá-la, agarrá-la, agarrá-la. Violência, abuso sexual. Violência contra a vítima em defesa no bando de trás. A mulher não teve outra saída apavorada, amedrontada, revoltada. Resolve pular do carro. Ela saltou do carro. Ela pulou do veículo. Teve escoriações. Mas nada muito grave. Dentro do carro, do aplicativo, ficou a bolsa dela. Com todos os cartões, dinheiro e o celular. Ela conseguiu, ali perto, chamar a polícia. A polícia compareceu, mas até o presente momento, nenhuma informação do abusador da mulher. Nenhuma informação do abusador da mulher. A Uber enviou a nota que o motorista já foi abanido da plataforma. Será que isso é o suficiente? A polícia continua a procurar. Mas até o presente momento, não conseguiu encontrá-la. Caso que aconteceu na Bahia. A mulher já recebeu a nota do hospital e passa bem. Mas o seu abusador, até o presente momento, não foi encontrado pela polícia. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos. E sim, pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade.